Oi gente, meu nome é Júlia Garcia, eu fiz parte do observatório durante quase dois anos da minha graduação, do início de 2016 ao final de 2017, e eu acho que a principal coisa que eu tiro de todo esse tempo que eu passei lá é o pensamento crítico. A partir de todas as pesquisas, discussões, congressos, artigos, tudo que a gente fez lá, eu percebi que é fundamental você compreender e entender o entorno, a sociedade, para a formação de um cidadão crítico e capaz de modificar a sociedade. Então, a comunicação está presente por todos os lados. Então, primeiro, para você mudar para melhor, você precisa entender. E é esse processo que a pesquisa faz. Ela estuda, ela analisa, ela compreende e ela transforma. Olá, meu nome é Iago e eu participei do Observatório da Qualidade no Audiovisual durante o meu mestrado na UFJF. O nosso grupo, ele discutia a questão dos documentários e a gente buscava analisar de que forma esses documentários tratavam sobre as situações que estavam ocorrendo, principalmente com pessoas marginalizadas. A partir disso, a gente buscou estabelecer parâmetros para tentar entender se esses documentários reiteravam alguma situação, se eles buscavam alguma solução para o que estava acontecendo. E foi assim que a gente conseguiu mapear diversos documentários por temas diferentes. No meu caso, eu entendi que a questão manicomial, a questão da loucura, de 1979 até hoje mudou muito. E a partir desses documentários, a gente consegue entender como a sociedade transformou, como as leis do Congresso transformaram. E assim a gente consegue aliar a produção cinematográfica com a nossa vida, o nosso dia a dia. É muito importante que essas discussões continuem acontecendo, porque assim a gente mantém a pesquisa e mantém a observação do nosso dia, das nossas atitudes.